Pescado em debate. Vamos agora para o painel. A competitividade da indústria brasileira de pescados e as estratégias para a sua consolidação. Gregolinha apresenta aí os nossos convidados para esse painel. Obrigado, Pante. Esse painel é um dos painéis muito relevantes. Nós vamos discutir a competitividade da indústria de pescados brasileira. Ou seja, nós falamos muito que a gente precisa crescer, desenvolver, desenvolver o nosso potencial. A cadeia tem que ser competitiva. A indústria é a locomotiva. E, portanto, a indústria é quem tem que ser competitiva realmente, junto com o conjunto da cadeia. É quem vai colocar os produtos no mercado interno, no mercado externo e assim por diante. E nós temos aqui duas grandes lideranças para tratar do assunto. O nosso secretário, Jorge Seif, secretário nacional de Pesca e Acultura do Ministério da Agricultura. E temos aqui o prazer de ter a presença do Eduardo Lobo, que é presidente da BIPESCA e é presidente da Câmara Setorial do Pescado no Ministério da Agricultura. Então, bem-vindos. Prazer grande estar com vocês. E eu passo a palavra, então, para fazer os primeiros comentários a respeito da importância da indústria e da sua competitividade. Inicialmente, para o Eduardo Lobo, eu tenho a bondade. Boa noite. Mais uma vez aqui, marcando presença nesse segundo IFC. Boa noite, Gregolinho. Boa noite, Pant. Agradecer aqui a presença do nosso secretário. Boa noite, Seif. Boa noite, doutor Eduardo. Vamos fazer aqui nesse bate-papo, tentando clarificar algumas ideias e algumas informações e já pegando o gancho no que você colocou, Gregolinho. É realmente uma responsabilidade muito grande a da indústria. É ela quem vai escoar a produção nacional. É ela quem tem que desbravar mercados. É ela quem tem que ter capacidade de processamento com eficiência e competência de toda a produção e é ela quem tem a obrigação de inovar. Inovar, criar produtos. Produtos pensando não só no mesmo, não só no que a gente faz há 100 anos, mas produtos pensando nos novos consumidores, que são os nossos jovens. Eu e você, a gente estava conversando, não é, Seif? A gente iniciou a nossa aptidão e degustação de peixe comendo um peixinho frito da nossa mãe. Nossos filhos já iniciam no sashimi, no temaki. Então é outra visão que o mercado tem e tem a indústria. A obrigação de surfar essa onda e desbravar. não só com produtos, mas com a grande oportunidade que é uma consolidação da proteína mais consumida do mundo. Boa noite, Pante. Boa noite, Gregolim. Boa noite, doutor Eduardo. Prazer imenso fazer parte desse painel. Bom, pessoal, o doutor Eduardo Lobo já colocou com muita propriedade que os novos desafios impostos para a indústria de pescado. A relevância desse segmento, ela é incontestável, não é, doutor Eduardo? Não adianta que nossos produtores, pescadores, aquicultores, maricultores, carcinicultores produzam em quantidade, em qualidade, se não houver esse elo indispensável da cadeia produtiva, que é a indústria. A indústria é responsável, não só por recepcionar esses pescados, mas questão da sanidade, a questão da cadeia de frios, a questão da qualidade, da embalagem, da logística. Ou seja, sem a indústria, o mercado da aquicultura e da pesca, ela simplesmente não existe. Como eu tenho a honra de vir do setor produtivo, do setor da produção de pesca, de captura da pesca extrativa, nós sabemos o quão importante é o papel também, Pante, do governo em não atrapalhar. Eu aprendi desde menino, muito ajuda a quem não atrapalha. E o nosso, trazendo um pouco para a questão governamental, é muito importante, doutor Eduardo, essa interlocução que hoje nós temos com vocês. Primeiro que eu sou do outro lado do balcão. Segundo, que com diálogos, conversando, o Ministério da Agricultura com uma abertura, conhecendo os setores, ouvindo as demandas, com um diálogo aberto, pensando em modernizar, em desburocratizar, em facilitar a vida daquele que realmente põe a mão na massa, é importantíssimo e fundamental que o governo não atrapalhe, lógico, e também desburocratize e modernize, visto que 51% do que o mundo inteiro consome de proteína animal é da cadeia da aquicultura e da pesca. Só fazendo uma parte, se me permite, aqui, e fazendo uma visão 360 graus, o nosso objetivo é aumentar o consumo dos pescados percapitamente na população, para que a gente cresça o setor. Ora, hoje, a Secretaria da Agricultura e Pesca tem feito um trabalho muito forte e as entregas estão acontecendo em 2020 com um ordenamento inteligente e destravando as grandes amarras que nós tínhamos para aumentar e incrementar a nossa produção. Então, onde é que está o gargalo? Para essa indústria funcionar com maior volume, para ela ter uma quantidade de produto suficiente e ficar competitiva. A gente tem gargalo hoje nos licençamentos ambientais. Inclusive, é muito bom em falar que o Paraná é um grande exemplo. Hoje, a fala do secretário da Agricultura foi impressionante. É um modelo a ser seguido de desburocratização. Falando uma visão maior, ampliando para os outros pescados, o que é que nós precisamos? Acesso a linhas de crédito mais barata, para que a gente possa comercializar com tranquilidade, sem juros que nos estorquem e nos afogam. O Plano Safra, esse ano, já teve um excelente trabalho, viu, secretário? Agradecendo em nome do setor privado aqui presencialmente, a inclusão de vários pescados, de várias espécies, na listagem que se autofinancia pelo Plano Safra. Já foi um grande passo. E eu acredito que o ano que vem, no Plano Safra, nós teremos uma participação maior. Mas precisamos também de uma janela de oportunidade na questão da tecnologia. A gente precisa ter acesso à importação de equipamentos com uma taxa mais barata, pelo menos para a gente conseguir equilibrar essa competitividade, para a gente conseguir trazer os 50 anos que ficamos travados e parados para uma modernidade atual. Então, a parte do governo, em grande parte, está sendo cumprida, mas acesso a linhas de créditos, acesso à tecnologia, são importantíssimos, aliados no pessoal da Cassino Cultura e da Piscicultura, de uma facilidade maior nos licenciamentos ambientais. Gregolim, trazendo um pouco da fala do Dr. Eduardo, para a realidade hoje do Ministério da Agricultura, eu acho que é importante salientar o trabalho que nós temos feito enquanto governo. E brindar e saudar a ministra Tereza Cristina, primeiro pelas viagens internacionais, ela tem sido incansável na abertura de novos mercados. Podemos citar Marrocos, podemos citar alguns países árabes, podemos citar Coreia, na abertura das exportações para os produtores brasileiros. Além disso, a ministra tem participado conosco, da Secretaria de Agricultura e Pesca, de diversas tratativas com bancos oficiais, justamente ao encontro do que o Dr. Eduardo Lobo tem falado. Abrimos um diálogo com o BNDES agora essa semana, justamente para atender essa demanda da aquicultura e da pesca. Ele já citou o Plano Safra, esse ano foi muito mais inclusivo, mas nós temos grande possibilidade de aumentar, especialmente a questão do microcrédito. Lembrando a vocês que 90% da produção nacional vem dos artesanais e dos pequenos produtores, do produtor familiar, dos pequenos pescadores e pequenos agricultores. E, além disso, agricultores familiares que têm sua gama ali de produção, não só leguminosas, hortaliças, mas também a questão da pesca. E também, Dr. Eduardo, abrimos um diálogo com o Ministério da Infraestrutura na questão do fundo da marinha mercante, que é importantíssimo, uma taxa irrisória para modernizar a nossa indústria náutica, os barcos. E quando eu falo em barcos, Gregolim, eu falo de barcos de pequeno, médio e grande porte. O que é importante é que o Brasil, o produtor brasileiro, tenha a possibilidade de competir com tecnologia, com custos, e também proporcionando a matéria-prima, que é uma matéria-prima muito nobre, a melhor qualidade possível. De que adianta, eu lhe pergunto, o pescador ir com uma embarcação mais antiga, busca o pescado, acaba não tendo a questão do frio, gelo ou congelamento a bordo possível na sua embarcação, e quando chega no porto, essa mercadoria perdeu qualidade, ao ponto, às vezes, até de ser descartada. Então, as potencialidades e a necessidade de financiamento, lembrando ainda, Gregolim, há 40 anos o Brasil era um importador de alimentos de todo o mundo. Hoje, nós somos grandes exportadores de suínos, de aves, de bovinos, e essa realidade precisa ser presente na agricultura e na pesca brasileira. não tem mais cabimento, de forma nenhuma, com as potencialidades que o Brasil tem, com os recursos hídricos que nós temos. Com 8.500 quilômetros de costa, o Brasil ser um importador de pescados. Basta disso, e esse evento, Gregolim, Pante, doutor Eduardo Lobo, é a expressão da evolução das cadeias produtivas de pesca e agricultura no Brasil. E nós, do governo federal, em consonância com as necessidades dos setores, estamos fazendo o nosso dever de casa. Obrigado. Eduardo, essa questão do tratamento dispensado ao setor de pescados versus os outros setores da indústria de proteína, há um nó legal aí que dificulta ter o acesso às mesmas linhas de crédito, a outros benefícios. Tem um debate em torno disso? Essa isonomia tão almejada, ela não é num toque de mágica. Ela é um caminho a ser percorrido e alguns passos foram dados em relação a isso. Quanto à tributação, quanto ao acesso à linha de crédito, num tratamento, quanto à nomenclatura. Mas eu acho que, como o próprio secretário falou, a ministra tem muita atenção com o setor de pescados, igualmente como o presidente da República. E algumas barreiras já foram quebradas e outras serão. Mas eu acho, e eu estava escutando atentamente o painel anterior, onde estavam presentes três representantes de empresas muito fortes. Eles abordaram em algum momento as exportações brasileiras e o posicionamento do Brasil no mercado internacional. Eu acho que nós vamos ocupar um lugar de destaque. Não é de uma hora para outra. Mas a gente tem que entender que do mesmo jeito que o frango e o boi têm segmentações dentro do próprio setor, ou seja, você tem um tipo de frango posicionado para uma etapa da pirâmide consumidora. E outro tipo de frango posicionado para um público um pouco mais exigente. E um outro tipo de frango que custa 35%, mais caro, eu não vou dizer a marca aqui para não fazer propaganda de outra proteína, que o que se coloca na gôndola é consumido mesmo sendo muito mais caro. E eu acho que isso vai acontecer, secretário. Na tilápia. Toda tilápia é saudável. Toda tilápia é maravilhosa e o Brasil e o mundo aplaudem. Mas você vai ter uma tilápia com um acabamento inferior que vai ser vendida mais barata, você vai ter uma tilápia onde o custo de produção vai ser mais alto porque ela é de águas correntes. Ela não tem uso de antibiótico. Ela é criada em ambiente natural. Ela vai ser vendida fresca e vai ser vendida mais caro e o público vai pagar. E quando você posiciona no mercado internacional um produto com a certificação IBP, IFC, um produto natural, um produto que não tem uso de antibiótico e você consegue ter competitividade e exportar ele, você não vai vender ele como um comodito normal igual o produto chinês. Você vai vender ele caro porque ele tem que valer o quanto pesa. Ao mesmo tempo, se você tem uma produção integrada ou cooperativada de larguíssima escala onde você não tem como ninchar o mercado, você vai ter um volume gigantesco e você vai ter competitividade para trabalhar como comodito. Então eu acho importante o Brasil se organizar para quem quer vender e o que quer vender. Não simplesmente vamos aumentar a produção para ganhar escala. Não. Você aumentando produção para ganhar escala sem pensar em alguns mercados específicos, você derruba o preço do mercado nacional. A gente tem que segurar o preço do mercado nacional acessível para o consumidor, remunerativo ao produtor e o excedente de produção a gente vai ninchar e exportar ele. Esse é um pensamento que ele pode ter correções, não é absoluto, mas é uma ideia de progresso a médio e longo prazo. Secretário? Gregolinho, cabe ressaltar ainda que nesse ano de 2020 eu participei junto com a nossa ministra de vários painéis videoconferências com secretários de agricultura e secretários de meio ambiente de todos os estados da federação. Por quê? Quando nós falamos em modernizar, em desburocratizar, isso não cabe somente ao governo federal, doutor Eduardo Lobo. Os licenciamentos ambientais, eles são de autonomia e responsabilidade dos governos estaduais. E aqui cabe ressaltar mais uma vez a brilhante gestão do governo do Paraná, que tem feito isso com louvor, desburocratizando e dando celeridade. porque não adianta o governo federal licenciar, o governo federal ceder águas da União, o governo federal habilitar indústrias com CIF ou com SISB, se muitas vezes o produtor não consegue realmente a sua legalização ambiental. Existem algumas filas que ultrapassam de 10 anos. E a nossa conversa com esses secretários, que certamente querem acertar e estão dando foco nisso, é justamente para fazer uma força-tarefa e também melhorar a questão das análises, da celeridade, aumentar os seus grupos de trabalho, aumentar a sua capacidade técnica para que aquele técnico que visite as aquiculturas, visite as indústrias e vá realmente certificar essas empresas a funcionarem, que tenha celeridade nesse processo. Ninguém pode aguentar. Imagina que você compra um carro, você vai esperar 10 anos para tirar sua CNH? Certamente que não. Da mesma forma, um produtor, quando ele cava o seu cultivo, quando ele faz ali o seu tanque escavado, ou quando ele pede o licenciamento de águas da União para a Secretaria de Pesca, ou quando ele pede para o Serviço de Inspeção Federal o seu CIF, ele não pode esperar tanto tempo, ele vai desistir e vai fazer outra coisa. e cabe ainda, doutor Eduardo Lobo, e é uma importante menção à SDA, Secretaria de Defesa Agropecuária, o presidente Bolsonaro assinou um decreto do novo RISPOA, que flexibilizou e melhorou muito a questão das indústrias e dos barcos brasileiros, trazendo realmente modernidades que já são implementadas em outros países para o nosso Brasil. Então, acho que cabe ressaltar esse trabalho do Ministério da Agricultura, que a ministra tem dado todo o apoio para nós, não só a ministra, como secretários de outras pastas que têm interlocução com a nossa, em realmente melhorar, deixar o produtor produzir, deixar a indústria trabalhar, deixar o pescador pescar. Ok. Eduardo Lobo, vamos pensar na seguinte questão, num olhar, digamos, de longo prazo, o que se nós pudéssemos destacar três questões importantes ou políticas para criar um ambiente de negócio que ajude a consolidar a indústria e ganhar mais competitividade, quais seriam essas três questões que você destacaria, certamente algumas em andamento já, e eventualmente outras questões que você considera decisiva, para efetivamente a gente ter uma indústria competitiva e, por consequência, o setor também. Olha, a gente falou aqui e não deixa de ser um elo mais importante que é o acesso ao crédito. Isso, aliado à tecnologia e a um posicionamento estratégico da indústria acoplada à produção, ao meu ver, são o tripé mais importante e o objetivo principal de uma consolidação. Porque eu gostaria de falar desse tema da consolidação, se você me permite, Gregolin. Falou-se também em dinheiro na mesa. Nunca existiu uma oportunidade tão grande de negócios do que o Brasil de 2020 e 2021. Nós temos a possibilidade e a oportunidade de consolidação de grandes grupos na proteína mais vendida do mundo. O setor de suínos, aves e bovinos está consolidado da produção ao cliente final. Toda a cadeia. Você tem empresas grandes que alavancam, que investem e que posicionam no mercado. A gente tem oportunidade dentro do Brasil de união de empresas ou de surgimento de grandes grupos que faturam acima de um bi e meio que com certeza serão a estrela de oportunidade dos IPOs que estão acontecendo. Essa é a bola da vez e eu acho que já em 2021 muita coisa vai aparecer. Grandes grupos vão se consolidar porque ninguém vai ficar olhando o secretário eternamente a ficha na mesa e não jogar o jogo. E é um jogo de vitória absoluta. é uma cadeia vencedora. É uma cadeia que vende uma coisa que as outras infelizmente não podem vender. Nós vendemos saúde. Nós vendemos vida. Que me perdoem os outros alimentos que eu adoro mas o o nosso pescado é saúde e vida. E quem vende isso tem tudo para dar certo. Muito obrigado. O secretário mencionou nisso e o Eduardo entrou também nesse assunto. A questão criar um ambiente perfeito para o empresário criar oportunidade para o empresário e aí junto com isso a gente vem percebendo o investimento de grupos internacionais no Brasil também. o Brasil passa a ser observado a capacidade produtiva a gente vê China não diminuindo a produção mas parando aquele ritmo alucinante de crescimento que tinha. Nessa freada de Ásia que é um grande competidor os olhos estão voltados para o Brasil essa percepção de que dos investimentos de fora é real? Pante sem dúvida nenhuma eu tenho a alegria e a satisfação de estar pelo menos uma vez na semana recebendo grupos brasileiros com investimento com capital estrangeiro grupos holandeses grupos noruegueses grupos chilenos inclusive agora teremos a maior fazenda de molusco bivalves em cabo frio normatizado pela nossa secretaria com muita alegria então realmente o Brasil nós temos diversas potencialidades e eu não quero ignorar nenhuma delas mas sem dúvida nenhuma a produção agro do Brasil ela chama atenção e por nossa parte nós temos que oferecer o que enquanto governo? Segurança jurídica primeiro lugar né? E a questão de abertura a crédito assim como a agricultura é o seu grã hoje corresponde a praticamente 25% do PIB nacional a agricultura e a pesca tem como participar desse grande movimento e colaborar para a segurança alimentar produção de emprego renda industrialização modernização e logicamente exportação do nosso pescado o nosso povo brasileiro Pant ele quer comer mais peixe no entanto devido aos insumos caros devido ao empresário muitas vezes ter que vender né? tirar seus próprios recursos ou buscar recursos com muitos juros diferente de outras cadeias do agronegócio que já estão consolidadas e tem mais credibilidade junto as entidades financeiras públicas o aquicultura e a pesca brasileira definitivamente está no mapa do governo federal para essa abertura ainda que gradual mas temos dado passo a passo para que o produtor o pescador o aquicultor o empresário industrial tenha acesso a essas linhas subsidiadas em isonomia às outras cadeias existentes no Brasil é perfeita a análise do secretário é isso mesmo só para elucidar e dar um exemplo se um agricultor e ele tem todo o direito tomar o seu crédito do plano safra e por algum motivo fracassar a sua plantação por uma doença por um mau tempo por um interpério qualquer você tem um seguro que cobre essa tomada de crédito e cobre o investimento dessa família nosso piscicultor e cassinocultor não tem seguro se fracassar no seu cultivo nosso pescador que vai bravamente para o alto mar se fracassar na sua captura se seu barco quebrar se ele perder o material ou se ele pegar uma tempestade e perder todo o abastecimento que teve para voltar para a terra nada garante esse trabalhador nada então essa isonomia na tratativa ela é crucial então acesso a crédito ambiente regulatório e pensamento estratégico são um tripé importante para que a gente crie um ambiente para o nosso negócio desarrolar dá para dizer que nós estamos entrando numa nova fase eu tenho um pouco essa avaliação porque veja bem nós temos algumas cadeias que estão se consolidando fortemente como a tilápia nós assistimos uma entrada de investidores de capitais em várias frentes e nós assistimos nos últimos dois anos um aumento do número de empresas exportando que aliás é uma das razões por exemplo hoje de uma demanda maior de tilápia do que de produção na medida em que a economia for se recuperando e o mercado interno for aquecendo novamente eu acho que vai faltar muito peixe ou seja minha avaliação nós estamos entrando numa nova fase do setor produtivo muito promissor que efetivamente está apresentando resultados nessas direções vocês compartilhem com essa avaliação Gregolin sem dúvida nenhuma na gestão do presidente Bolsonaro nós temos tido todo o apoio de todas as pastas de todos os planos dos ministérios no intuito realmente de progredir com essas cadeias produtivas você falou de tilápia mas eu gostaria de acrescentar algumas outras cadeias produtivas que estão crescendo fortemente no nosso Brasil na pesca extrativa o atum normatizamos agora 250 embarcações numa pesca sustentável chamada pesca de sombra ou cardume associado o Brasil que tem esse oceano maravilhoso tem todo o potencial de ser um grande produtor exportador de atum quero destacar também a carcinicultura que está crescendo camarão fortemente no nordeste brasileiro alguns estados do sul também e com novidades que eu prefiro agora me conter apesar da língua coçar de grandes novidades que nós estamos construindo com os bancos públicos para essa cadeia lembrando a vocês que o Equador que é um grande exportador um grande exportador dessa proteína tão apreciada dessa iguaria chamada camarão tem uma costa menor do que a do Maranhão e o Brasil com esse potencial todo também tem que ser um grande player mundial tilápia atum camarão e molusco bivalves o Brasil também tem crescido bastante quem lidera isso é Santa Catarina mas já temos aí visto expandindo para outras partes do Brasil essa grande cadeia produtiva que também é uma iguaria quem não gosta de ser um molusco de uma vieira de uma ostra crua ou gratinada então o Brasil ele realmente não está a gente fala muito em tilápia devido as questões comerciais que ela atrai ao produtor e também por ser um produto mais popular como o frango mas outras cadeias de maior valor agregado tem crescido consistentemente no Brasil compartilha Eduardo dessa visão de que nós estamos entrando num novo momento uma nova fase da cadeia compartilho totalmente só temos que ter um cuidado e um alerta que é o efeito serrote que é a quebra da cadeia o que é que acontece você tem uma demanda alta muita gente começa a produzir e você tem uma super oferta os preços despencam e consequentemente muita gente se endivida e passa a não produzir e o que é que acontece em seis ou oito meses falta aquele produto o preço sobe novamente muita gente coloca o produto na água ou incentiva outra atividade e a gente fica cerrando sem uma coisa que seja contínua mas eu acho que o empresário brasileiro o industrial brasileiro ele já observou isso como o próprio secretário falou o desbravamento dos mercados internacionais são exatamente para esse momento excesso de produção não deve sufocar mercado nacional excesso de produção deve ir para o mercado externo e a gente garante preço acessível para a população preço remunerativo para o produtor e a cadeia se perpetua crescendo gradativamente ok mais alguma consideração secretário bom Gregolinho outra potencialidade do Brasil ainda muito tímida e que nós já começamos a ver o movimento PANT de inclusive investidores internacionais inspirado no exemplo da Noruega é o cultivo offshore ou seja nós já temos aí bijupirá nós já temos robalo nós já temos garopa e outros cultivos que já nos procuram informações sobre como fazê-lo e em parceria com o Ministério do Meio Ambiente meu amigo ministro Ricardo Salles tem feito um brilhante trabalho Eduardo Bin presidente do Ibama nós temos realmente buscado deixar que esses produtores se aproximem do Brasil e que possam explorar porque quando nós falamos de cultivo offshore nós temos diversas vantagens primeiro toda a naturalidade desse produto que o próprio mar cuida com as águas marinhas segundo uma questão de proteção das nossas águas salvaguarda da vida humana e proteção das nossas fronteiras com presença brasileira e terceiro logicamente o Brasil produzindo e consumindo mais pescado lembrando que o Brasil hoje Gregolim tem um grande problema de obesidade mórbida o Brasil hoje é o segundo país mais obeso do mundo e a solução para isso não é construir mais hospital mas é a população se alimentar melhor e eu pergunto para vocês e para os nossos espectadores qual proteína pode oferecer sanidade com saúde se não pescado muito bem vocês estão alinhadíssimos no conceito e na estratégia bem obrigado nosso tempo está estourando obrigado pelas contribuições pelo debate belo debate pelos elementos trazidos para aqui para o nosso debate aqui no EFC um grande abraço e até uma próxima oportunidade com vocês tá bom obrigado pela oportunidade um abraço a todos obrigado doutor Eduardo obrigado secretário foi uma honra participar aqui desse segundo EFC esse alinhamento mostra que o público e o privado estão de braços dados pensando muito parecidos contribuindo e eu acho que isso já é o grande sinal obrigado obrigado Eduardo obrigado secretário sem dúvida nenhuma essa participação a gente está reforçando dois conceitos primeiro que a gente está fazendo um híbrido mais uma vez um híbrido aqui uma parte do povo em casa e uma parte aqui mas de toda forma unidos por um objetivo que é o que a gente está fazendo aqui a gente vai fazer uma pausa rapidinho vai dar comida para esses peixes que estão aqui embaixo e já volta dá uma olhada no vídeo dos nossos patrocinadores a gente já volta dois minutos a gente já volta a gente já volta a gente já volta a gente já volta Obrigado.